Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariela Maia e finalmente a chuva chegou aqui na minha cidade, está chovendo, hoje é domingo, está chovendo desde ontem, choveu sábado durante a noite, meu gerânio aqui ó, quebrou, choveu sábado à noite, choveu sábado durante o dia e agora está chovendo também e o jasmin café está lindo aqui, bem floridinho e muito boa essa chuva, as plantas agradecem com certeza, já tinha vários dias sem chover, aqui os crótons estão lindos, uma amiga disse que eu passei rápido pelos crótons esses dias, mas tem bastante vídeo mostrando os crótons aí no canal, olha, estão muito felizes com a chuva, as plantas com certeza agradecem sempre a água da chuva, apesar de eu sempre estar regando aqui as plantas do meu jardim, se ficar três dias sem chover, eu faço a rega, né, mas a chuva sempre deixa elas mais felizes, né, quem vai agradecer muito essa chuva com certeza serão as plantas lá do jardim comunitário, porque lá não tem ninguém para regar e é longe daqui para, apesar de eu ter aqui uma mangueira de jardim grande, não dá para ir até lá, é difícil, tem que levar água em balde, né, para poder regar lá, então essa chuva vai ser de grande ajuda para as plantinhas de lá, eu pordei aqui, ó, o meu bico de papagaio, olha, porque aqui é a passagem, ó, e aí ele cresceu bastante galhos, é, passando, né, para fora aqui do canteiro, aí eu tirei nessa parte aqui, ó, e naquela parte de lá, só para poder limpar aqui o caminho, né, da passagem, porque a gente passa, acaba quebrando os galhos e estava tudo feio, tudo quebrado, estragado, aí eu tirei. Estão lindas as plantas aqui com a chuva, eu tirei aqui também a Ixora, Ixora Africana estava aqui e eu falei para vocês que eu ia tirar, porque as formigas do coqueiro estavam derrubando as flores, né, tirei, coloquei ela num vaso, vamos ver se vai pegar. Aqui, as plantas da calçada também estão bem bonitas, bem, estão bem verdinhas, ali tem uma galinha toda suja, e eu nem sei de quem é essa galinha, ela vive solta aí, tá bem sujinha. E há poucos dias atrás, ah, deixa eu mostrar, ó lá, o Jardim Comunitário é lá, ó, lá na frente, tá vendo? Lá longe, branquinho, é a plaquinha que tá escrito proibido jogar lixo. Então, é lá no final da rua, o Jardim Comunitário, então, não dá pra tá indo lá todo dia regar, e a chuva tá aumentando. Alguns dias, caiu água no celular, aí tá puxando o zoom. Alguns dias atrás, eu fiz um vídeo mostrando algumas plantas aqui do meu jardim, através dessa tela. Eu estava lá fora, na calçada, né, tava ali e mostrando as plantas aqui de dentro, né, ali, ali, o jasmin do Caribe, bem floridinho. Então, eu estava lá fora mostrando as plantas pelo lado de dentro. E aí, uma pessoa, né, deixou um comentário, né, dizendo, por que que tinha essa tela se as plantas não eram minhas, né, ele achou até que as plantas não eram minhas devido a essa tela. Mas, quem me acompanha aqui, sabe, já viu, já mostrei, por que que tem essa tela, né, porque aqui, ó, meu quintal, eu fechei ele todo, em 2015, com alambrado, por que, vocês viram, tem galinha solta aqui. Então, assim, os vizinhos deixam as galinhas soltas, então, fechei com alambrado. Em 2017, tiramos o alambrado desse lado, fizemos o muro. 2018, nós fizemos o muro lá do fundo, tem vídeo no canal mostrando. E 2019, a gente fez esse muro aqui, desse lado. Também tem vídeo no canal, vou deixar aqui na descrição. E aqui, falta só a frente pra gente finalizar, né. Tem essa tela na frente, por que nós não terminamos o muro ainda. E aqui, essa telinha, ó, essa telinha verde aqui, que já tá até rasgada, também tem vídeo no canal, mostrando quando a gente colocou essa telinha, que é pra nossa gatinha não sair. Tem quase um ano que a gente pôs essa telinha, né. Foi quando a Kiara chegou aqui, ela era filhotinho, e ela tava saindo pra rua, pra cachorro não matar. A gente comprou essa telinha e colocou por cima do alambrado, pra manter a Kiara aqui dentro do nosso quintal. E deu certo, que mesmo ela estando grande, ela não sai. Agora, às vezes é, assim, fica repetitivo se a gente falar em todo vídeo, né. Mas sempre tem gente nova chegando, é necessário falar. Ali, olha como tá de flores lá no chão. Tem flores da lamanda, da tumbergia, da barléria, tudo ali no chão. Olha a barléria, floridinha, a tumbergia, e aqui, ó, a lamanda também, bem floridinha. Linda, linda, aqui tá amarela de cá, né, e olha a chuvinha caindo lá no lago, ó. Deixa eu ver, eu quero mostrar aqui pra vocês, a minha vanda está... Eu cortei, eu cortei a haste floral, ó, que as flores já estavam já feias, e depois que eu cortei a haste, olha só, a surpresa, ela tá cheia de raízes. Estão saindo muitas raízes e eu tô muito satisfeita. Olha, é sinal de que agora eu tô acertando, que vai dar certo. Olha, eita, caiu água aqui no celular e puxou o zoom. Deixa eu arrumar aqui. O celular tá todo molhado, gente. Deixa eu arrumar aqui. Olha, saiu muitas raízes novas, né? E orquídea, assim, se ela não emitir raízes novas, ela morre, né? Então, só de estar aqui, ó, cheia de novas raízes saindo, já estou muito satisfeita, porque é sinal de que ela tá gostando, de que tá dando certo, e que ela vai, sim, se desenvolver bem agora. Olha, muito bom. Aí, aqui, algumas flores no jardim. Aqui, aqui embaixo, tem a minha azaleia com algumas flores. Essa caiu, olha. Florzinha nova ainda caiu. Tem aqui, tem um botãozinho aqui, da branca. Aqui também, mais uma branca. Mas ainda não abriu. Tava aberta essa, mas caiu. A chuva acaba derrubando as flores também, né? Derruba bastante flores. Mas, é isso, a chuva chegou. Essa telinha existe pra deixar o nosso quintal fechado, manter os nossos animaizinhos aqui dentro. E eu vou ali pra mostrar também as flores do jasmin manga, que também tá lindo ainda. Olha como tá molhado. Tudo cheio de água. Olha que lindo as flores aqui do jasmin manga. Quem me acompanha sabe que essa é a minha planta preferida entre todas as plantas que eu tenho no jardim. Essa é a minha preferida. Bastante flores aqui já que caíram também. Mas, ele ainda continua lindo, com bastante florezinhas abertas aqui. Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês hoje. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. E eu espero sempre contar com a sua presença. E as minhas suculentas estão todas na chuva. E aí Obrigado.